Voltamos! E deixa eu começar aqui falando o seguinte, gente, a força que o Bahia, a força que o Vasco estão fazendo para não subir para a Série A é gigantesca. Chega a ser grotesco. Os dois times foram para dois jogos em casa. O Bahia não conseguiu ganhar um, empatou com o Vila Nova na rodada passada e empatou ontem com o Guarani, gente. O Vasco venceu o Criciúma, mas empatou em casa. Perdeu em casa para o Sampaio Corrêa. Os dois times com 59 pontos. Os dois times podiam sacramentar seu acesso nessa rodada que passou agora, cara. Era só o Vasco venceu o Sampaio Corrêa em casa, era só o Bahia venceu o Guarani em casa e acabou. As duas torcidas estão tristes, revoltadas. Eu vi torcedor do Bahia chorando após o jogo. Eu vi, a gente mostrou o torcedor do Vasco chorando também após o jogo, porque sabe que o risco é iminente. Para o Vasco ainda é pior, porque o Vasco perdendo o jogo para o Ituano, o Ituano sobe. E a última rodada é o Ituano e o Vasco. Então, assim, ficou insustentável a situação. Agora, quer que eu diga? Não merece subir, tá? Time assim não merece subir. Ah, o Sport merece, Nicolás? Não. Não, eu estou dizendo que o Sport merece. O Sport é outro time também que desperdiçou chances ao decorrer do campeonato. O Ituano só tem chance hoje. Se ganhar, sobe. E o Ituano só tem chance hoje de só depender das suas forças, porque Vasco, porque o Sport deu brecha. Porque o Sport saiu do G4, está indo no primeiro turno e de lá nunca mais voltou. E para lá nunca mais voltou. É isso. É incompetência atrás de incompetência. Quando o assunto é ser eficaz, o Sport e o Vasco e até o Bahia agora não sabem. São burros, analfabetos, leigos nesse quesito. E não mereciam subir, cara. Olhando direitinho não mereciam subir nada. Vai fazer uma campanha todo dia, não sei o que. Não. Time que quer subir tem que ter foco. Ah, pode vacilar e vai. Oscilar é fato. É nítido e é normal. Mas ao menos, cara, ao menos, quando for uma rodada decisiva, dá a tua vida. O Bahia jogou dois jogos em casa e empatou os dois. Por favor, desculpa, mas não dá. Desculpa, mas não dá. O Vasco também tinha a oportunidade de subir. E não subiu. O Sport teve várias oportunidades para colar ou passar e entrar no G4 durante o campeonato, durante o segundo turno. Não conseguiu também, porque só de sete jogos fora de casa o Cláudio D conseguiu perder seis com o Sport. Então, assim, não dá para eu chegar aqui e aplaudir esses times grandes que disputaram acesso. Quem merece subir? Ituano. Quem merece subir? Londrina. Porque são clubes de um patamar salarial muito abaixo desses três que eu citei, de Sport, Vasco e Bahia, e que lutaram com as suas forças, que lutaram com a sua vontade, a sua determinação. Mereciam. Mas Vasco, Bahia, Sport, pelo amor de Deus, cara, tem chance. O Sport tira. Mas o Vasco e Bahia teve chance ontem de sacramentar o seu acesso. Bahia ontem e o Vasco um dia antes. De sacramentar o seu acesso, não conseguiram. Aí a culpa é... Não, a culpa é deles. E a torcida sabe disso. Tanto que choram. Porque o risco é eminente. Mas para o Vasco, claro, óbvio, porque esse Ituano ganhar. E o Sport eu já esqueci, já deixa para lá. O Bahia já subiu. Não tem nem condição. Eu digo aqui porque é meu pensamento de hoje. Não tem condição, né? O Sport vai fazer 7x0 lá e o Bahia perder os RB fora. É brincadeira. Mas assim, vai subir, mas se agarrando, desperdiçando chances, desperdiçando festas, né? E isso é uma coisa que só acontece com o clube que parece que... Vocês entendem o que acontece? Vamos conversar aqui. Vocês entendem o que acontece? Porque realmente eu não entendo. Eu não consigo... Não consegue passar pela minha cabeça esse tipo de coisa. É impressionante a vontade de não subir desses times. É brincadeira. Deixa o like.